As noites escuras e enevoadas em Niterói, uma cidade cravada entre a imensidão do oceano e os arrepiantes contornos das montanhas, guardam segredos obscuros que rastejam pelas sombras. Em meio a essa penumbra, emergiu uma figura sinistra, um ser nefasto, que arrastou consigo à morte e à agonia. Seu nome ecoou pelos corredores sombrios da história como Marcelo Costa de Andrade, mas ele ficou mais conhecido como o Vampiro de Niterói. No dia 16 de dezembro de 1991, a polícia de Niterói, região metropolitana do Rio de Janeiro, encontrou o corpo de uma criança de apenas 6 anos de idade em um esgoto da cidade. Aquele crime havia ocorrido alguns dias antes e tinha uma testemunha, o irmão mais velho de apenas 10 anos da criança morta. O jovem levou a polícia até o criminoso e, uma vez preso, esse homem começou a falar sobre todos os seus crimes. Os eventos que envolveram esse infame assassino ecoam nas almas atormentadas daqueles que ousaram pesquisar os horrores de sua existência. As vítimas, jovens inocentes arrancados de suas vidas e que encontraram seu fim nas garras famintas do tal vampiro. Seus corpos mutilados e violados marcaram a cidade, deixando uma cicatriz na consciência coletiva de seus habitantes. Marcelo Costa de Andrade nasceu no dia 2 de janeiro de 1967, na favela da Rocinha, Rio de Janeiro, onde viveu boa parte de sua infância. Sua mãe era empregada doméstica e seu pai trabalhava como atendente de um bar. A mãe de Marcelo era agredida quase que diariamente pelo pai do garoto, o que deixava a rotina da família bem conturbada e desestruturada. Quando Marcelo tinha apenas 5 anos, seu pai se separaram e ele foi mandado para o Ceará para morar com os avós. Segundo ele mesmo, foi um período complicado, porque ele apanhava muito desses avós. O mais estranho de tudo isso é que, até então, Marcelo não tinha nenhum contato com os avós, ou seja, ele foi mandado para outro estado para viver com completos desconhecidos que, ainda por cima, o agrediam. Mas, algum tempo depois, já com 10 anos de idade, Marcelo voltou para o Rio de Janeiro. Essa volta acabou sendo ainda pior para ele, porque Marcelo passou a ser vítima de maus tratos pelos novos companheiros de seus pais. Ele ficava um tempo com a mãe, depois um tempo com o pai, e sempre apanhava de seus respectivos companheiros. Na casa da mãe, sofria nas mãos do padrasto. Na casa do pai, sofria nas mãos da madrasta. Entre essas idas e vindas na casa do pai e da mãe, e das diversas agressões sofridas, o jovem Marcelo foi abusado sexualmente por um homem mais velho. Esse abuso foi a gota d'água na vida do garoto. Ele não aguentava mais aquilo e, por esse motivo, acabou fugindo de casa e passou a morar na rua, sobrevivendo através de prostituição, que foi a forma mais rápido que ele encontrou de ganhar algum dinheiro para se sustentar. Acabou que Marcelo ficou nas ruas por pouco tempo, já que acabou sendo acolhido por uma instituição que abrigava meninos de rua que tinham entre 6 e 13 anos. Marcelo não tinha um bom desempenho nas aulas, costumava tirar notas baixas e sofria constantemente de bullying dos colegas, sendo chamado de retardado. Quando completou 14 anos e já não podia mais ficar no abrigo, Marcelo Costa de Andrade voltou a morar nas ruas e voltou também a trabalhar com prostituição. Nessa época, o rapaz ficava na região da Central do Brasil em busca de trabalho. Segundo ele, seus clientes eram homens mais velhos que gostavam de meninos novos. E segundo o próprio Marcelo, ele sempre era o ativo durante seus programas. Mas teve um dia que um cliente solicitou que ele fosse passivo e isso acabou perturbando mais ainda. Devido aos traumas, Marcelo tentou cometer suicídio nessa época, mas acabou não conseguindo. Um tempo depois, ele chegou a ser enviado para outra instituição que tinha o nome de Fundação do Bem-Estar do Menor, mais conhecida como Funabem, que ficava em Quintino, zona norte da cidade do Rio de Janeiro. Mas ele acabou fugindo e voltou para a rotina de prostituição nas ruas. Aos 16 anos de idade, a vida de Marcelo parecia que ia mudar para melhor. Isso porque ele acabou conhecendo um homem mais velho, o porteiro Antônio Batista Freire, que começou a sustentá-lo e o apresentou à Igreja Universal do Reino de Deus. Eles começaram um relacionamento e Marcelo acabou indo morar com o porteiro. Mas, mesmo assim, continuava se prostituindo, o que acabou incomodando Antônio e eles se separaram. Então, Marcelo decidiu voltar para a casa da família. A partir daí, ele acabou largando de vez a prostituição e conseguiu um trabalho formal, ajudando a família a pagar as contas e nos afazeres domésticos. Ele chegou a trabalhar como vendedor de bolsas e distribuía panfletos nas ruas. O fato dele ter virado um membro da Igreja Universal tinha tudo para ter um viés positivo na vida de Marcelo. E até que foi, por um determinado período, já que ele acabou largando a prostituição, arrumou um emprego e começou a ter uma vida mais estabilizada. O problema é que ele começou a consumir cada vez mais coisas da Universal e acabou tendo, digamos assim, uma interpretação errada dessas coisas. Nessa época, ele assistia aos cultos todos os dias na TV. E, segundo o próprio Marcelo, em um desses cultos, um pastor disse o seguinte, quando as crianças morrem, elas vão para o céu. Quando ele não estava lendo ou assistindo alguma coisa sobre as pregações do Bispo Edmarcedo, que é o fundador da Igreja Universal, ele costumava ver revistas pornográficas e também gostava de ouvir músicas da Xuxa e de outros ídolos infantis da época. Isso já no início da vida adulta. Certa vez, sua mãe chegou a comentar que, apesar das risadas fora de hora do filho e da coleção de bermudas infantis que ele tinha em seu quarto, ela nunca tinha desconfiado de nada. Marcelo parecia um jovem como qualquer outro. Foi justamente na melhor fase de sua vida, quando não existia mais aquela rotina de agressões e ele não trabalhava com a prostituição, conseguindo um emprego formal e voltando a morar com a família, que Marcelo deu início à sua trajetória de serial killer. Marcelo Costa de Andrade Um homem pálido e de olhos frios como gelo. Ele caminhava pelas ruas, um predador sedento em busca de sua presa. Mas, sob a aparência de um cidadão comum, escondia-se um monstro que se deleitava com o sofrimento alheio. Suas vítimas, jovens garotos indefesos que eram atraídos por seu charme macabro, enganadas por suas palavras açucaradas, antes de serem conduzidas a um destino inimaginável. Os gritos aterrorizantes que escapavam das entranhas dessas crianças eram abafados pelo som das ondas revoltas quebrando a praia próxima. Os vizinhos, em suas camas, acordavam em meio a pesadelos enquanto o vampiro prosseguia com sua caçada noturna. A escuridão o protegia, tornando-o invisível. Uma criatura da noite que sugava o sangue de suas vítimas como um vampiro da mitologia. Tudo começou no dia 11 de dezembro de 1991, quando um menino chamado Altair Medeiros de Abreu, de 10 anos de idade, teria saído de casa com seu irmão mais novo, Ivan Medeiros de Abreu, de 6 anos, para vender doces nas ruas do centro de Niterói. Naquela época, os garotos moravam numa área pobre, no bairro de Santo Isabel, em São Gonçalo, município vizinho de Niterói. Essas saídas para vender balas eram, de certa forma, uma maneira dos garotos encontrarem algo para comer. Marcelo, que na época trabalhava no Rio de Janeiro, saiu do trabalho e, na volta, já em Niterói, viu os dois irmãos vendendo doces em um sinal. Ele teria oferecido cerca de 4 mil cruzeiros e um prato de comida para que os dois o ajudassem a realizar um ritual religioso. A ideia era que os meninos fossem com Marcelo até um altar para acender velas para São Jorge. As crianças inocentes aceitaram e os três pegaram juntos um ônibus e foram parar em uma praia deserta, nos arredores do viaduto do Barreto, que é a divisa entre São Gonçalo e Niterói. Com isso, Marcelo tentou beijar Ivan, que era o mais novo. Então, assustado, o garoto tentou fugir, mas, mesmo assim, Marcelo conseguiu pegá-lo e derrubá-lo no chão. Altair, que era o irmão mais velho, ficou atordoado com a situação e viu tudo o que aconteceu. Ele viu seu irmão mais novo ser abusado sexualmente por Marcelo, que, após o ato, enforcou e matou o garoto. Depois disso, Marcelo disse que Ivan estava só dormindo e fez com que Altair fizesse tudo o que ele queria. Apavorado, Altair não tinha muito o que fazer naquela situação. Ele era uma criança que estava traumatizada por tudo aquilo que tinha acabado de ver. Então, Marcelo levou Altair até um posto de gasolina para que eles se limpasse e seguiram para um matagal, onde passaram a noite. Na manhã seguinte, os dois seguiram juntos para a cidade do Rio de Janeiro. Como Marcelo trabalhava no Rio como distribuidor de panfletos, ele teria que aparecer no trabalho para pegar seus papéis. Por isso que os dois foram juntos para o Rio. Mas, assim que chegou lá, Marcelo acabou se distraindo e Altair conseguiu fugir. O menino pegou uma carona e voltou para casa. Em um primeiro momento, ele não disse que seu irmão tinha morrido. Ele apenas falou que tinha se perdido dele no centro de Niterói. Inclusive, sua família ficou alguns dias procurando pelo pequeno Ivan, achando que ele estava realmente perdido nas ruas. Nesse meio tempo, outros desaparecimentos e mortes foram sendo relatados. As investigações policiais se arrastavam como sombras lentas em busca da verdade. A cidade mergulhava na paranoia, olhava por cima do ombro a cada passo dado nas ruas desertas. Aqueles que ousavam a sair de casa após o anoitecer sentiam uma presença sobrenatural espreitando em cada esquina, esperando para puxá-los para o abismo. Nas páginas empuiradas dos jornais, os relatos macabros ecoavam em cada linha, com um grito desesperado por justiça. A população clamava por uma resposta, uma solução para o mistério que envolvia o vampiro de Niterói. Mas a verdade estava oculta nas sombras até então, inescrutável, tanto quanto a própria escuridão que alimentava o mal. A mente atormentada de Marcelo Costa de Andrade se desdobrava em um labirinto de loucura. Ele sabia que seus dias estavam contados, que sua fome insaciável por sangue não poderia ser saciada para sempre. A caçada chegava a seu clímax, com um predador prestes a se tornar caça. Dias depois, Altair comentou o que aconteceu com a sua irmã mais velha. Ela então contou para a mãe deles, Zélia de Abril, que foi a polícia junto com o menor prestar queixa do que tinha acontecido. Na delegacia, Altair contou em detalhes tudo o que tinha ocorrido com ele e seu irmão e levou a polícia até o trabalho de Marcelo, que na hora confessou o crime, não demonstrando nenhum tipo de surpresa ou arrependimento. Inclusive, ele reclamou da demora da polícia em encontrá-lo. Marcelo foi preso e depois acabou confessando outros crimes, porque até então a polícia achava que apenas Ivan tinha sido sua vítima. Era muito comum naquela época que garotos de rua sumissem e tanto a família quanto a polícia fizessem pouco caso. E assim, como uma vingança implacável, a justiça finalmente chegou para reclamar seu tributo. Marcelo Costa de Andrade foi arrastado para a luz, exposto à visão dos que o temiam e odiavam. Seus olhos vazios encontraram os olhares das pessoas que ele aterrorizou e em suas almas encontrou a satisfação de um final hipoteticamente merecido. Junto com os policiais de Niterói, Marcelo Costa de Andrade reconstituiu o último crime que cometeu. Foi em dezembro do ano passado. Neste parque de diversões, ele conheceu dois meninos, um de cinco e outro de dez anos. Ele arrastou os irmãos até esta praia isolada. Dentro da saída de esgoto, o maníaco violentou e estrangulou o de cinco anos. O outro garoto foi violentado e obrigado a seguir o maníaco até o Rio de Janeiro, onde conseguiu fugir e avisar a polícia. Ao ser preso, Marcelo disse aos policiais, eu estava esperando por vocês. Depois de preso, Marcelo de Andrade confessou ter matado outras treze crianças. Ele contou aos policiais o local, a hora e a data dos crimes. A polícia foi conferir e já confirmou oito mortes. Na casa de Marcelo, a polícia encontrou, junto com os livros de orações e impressos da Igreja Universal do Reino de Deus, muitas fotos de modelos infantis e de tragédias envolvendo crianças. Marcelo tem 25 anos, foi violentado aos oito e passou a maior parte da infância em reformatórios. Nos últimos meses, viveu nesta casa com a mãe e o padrasto. Os vizinhos ficaram chocados ao saber dos crimes. Sempre sorrindo, satisfeito da vida, tipo assim, eu estou de bem com a vida, tá? Perto dali, outra família vive entre a dor e o medo. Aqui mora com a mãe e quatro irmãos, o garoto que conseguiu fugir do maníaco. A mãe, dona Zeli, não se conforma com a morte do filho de cinco anos. E mesmo sabendo que o maníaco está preso, tem medo dele. O garoto, que viu o irmão ser assassinado, não esquece a angústia que passou nas mãos do maníaco. Ele falou que ele matou porque ele queria matar. Porque achou ele bonito e matou. Eu estou com medo do lado dele. Ele tinha batido com a pedra na sua cabeça? Com a pedra não, eu tinha batido minha cabeça na pedra. Tem até a marca que ainda. Na delegacia, quando foi preso, Marcelo confirmou aos policiais que matou Altair, e que também tinha cometido outros 12 assassinatos somente naquele ano. Segundo ele, um de seus primeiros crimes aconteceu em junho de 1991, quando ele desceu de um ônibus e viu um menino chamado Odair José Muniz dos Santos, pedindo dinheiro na rua. Então, ele convenceu Odair a acompanhá-lo até a casa de uma tia, para pegar 3 mil cruzeiros para dar para o garoto. É claro que isso não aconteceu, e Marcelo acabou levando o menino até um campo de futebol, onde tentou violá-lo, mas acabou não conseguindo, e então o enforcou. Depois disso, Marcelo foi para casa, jantou, e voltou mais tarde para separar a cabeça do corpo do garoto. Ele disse que fez isso para se vingar do que faziam com ele na época que ele viveu no internato. Depois, ele acabou confessando seu primeiro crime, e contou em detalhes tudo o que aconteceu. Em abril de 1991, segundo Marcelo, ele estava voltando do trabalho quando viu um garoto na rua vendendo doces. Ele contou a mesma história do dinheiro. O garoto caiu, e Marcelo o levou para o Matagal. Uma vez lá, ele tentou violar o garoto, mas acabou não conseguindo, porque o menino resistiu. Marcelo começou a bater nele com pedras, depois o asfixiou, e acabou conseguindo abusá-lo. Segundo Marcelo, tudo começou ali, e depois disso, ele não conseguiu mais parar de cometer esses crimes. No seu segundo ataque, matou um menino de 11 anos, chamado Anderson Gomes Goulart. Segundo suas próprias palavras, estraçalhou a cabeça do garoto, e bebeu o sangue dele, enquanto o abusava. Quando terminou, ainda quebrou o pescoço do menino. Foi após ele confessar este crime, que Marcelo foi apelidado de Vampiro de Niterói, porque muitas vezes ele acabava bebendo o sangue de suas vítimas. Marcelo dizia que precisava beber o sangue delas, para ficar bonito e jovem como elas. Até porque, segundo o próprio Marcelo, vampiros não existem. Ele foi submetido a exames psicológicos, e foi constatado que tinha um retardo mental, sendo assim, irresponsável pelos seus crimes. Ou seja, ele nem acabou sendo julgado, e foi enviado para um manicômio judiciário. Ao todo, entre os anos de 1993 e 2003, seis psiquiatras fizeram avaliações em Marcelo. Atualmente, vive no Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico Henrique Roxo. No centro de Niterói, Marcelo confessou 14 homicídios, mas apenas oito foram confirmados pela polícia. Em 2017, 24 anos depois de ser preso, a defesa de Marcelo tentou fazer com que ele fosse solto, indo para o regime semiaberto. Mas a promotora do caso disse que ele não tinha condições de sair de um hospital psiquiátrico, porque até aquela data falava com orgulho dos crimes que cometeu. A própria equipe que cuidava da sua internação no hospital reforçou que Marcelo é portador de uma doença mental incurável, e que não apresenta condições para a construção de um projeto terapêutico. E não pode, em hipótese nenhuma, ser solto, porque não possui capacidade para se reintegrar à sociedade, e por isso vai continuar cumprindo sua pena no hospital psiquiátrico. Segundo funcionários do hospital, Marcelo tem um bom comportamento e atua como uma espécie de DJ em algumas festas que acontecem por lá. Hoje, ele está com 57 anos de idade. O vampiro de Niterói permanece como uma cicatriz na história obscura da cidade, um capítulo sombrio que não pode ser apagado. Os pesadelos que ele deixou para trás ecoam nas mentes dos que se atrevem a lembrar de sua existência. E Niterói, a bela cidade à beira-mar, continuou sua jornada sob a sombra inquietante do mal que um dia a assolou. Marcelo, você matou essas 14 crianças? Por que você fez isso? O que você dizia para as crianças para elas te acompanharem até esse tipo de lugar? Sem ter vânios. Os tiros para o São Gófio. Não, pode, posso ficar, espero que eu sei que ela vira uma doença só. Assim, a história do vampiro de Niterói chega ao seu derradeiro desfecho. Os fios da trama macabra foram entrelaçados. As páginas da memória recortaram os horrores vividos. Mas, como tudo que é sombrio e sinistro, a sombra do vampiro ainda se insinua nas entranhas da cidade. Niterói, uma vez impregnada pela presença desse monstro, nunca mais foi a mesma. Os cidadãos caminham pelas ruas com os corações em sobressalto, uma constante sensação de olhares ocultos e sorrisos falsos. A memória daqueles dias macabros permanece como uma ferida aberta, lembrando a todos que o mal pode surgir de onde menos se espera. A cidade tentou se reerguer. Lutou contra os fantasmas que assombram suas ruas escuras e suas almas trêmulas. No entanto, há uma inquietude na noite, uma presença tênue que se mescla com a escuridão. O vampiro de Niterói pode ter sido aprisionado nas barras frias de uma cela, mas sua influência se estende além das grades, infiltrando-se nos pesadelos daqueles que não podem esquecer. É assim que a história do vampiro de Niterói se funde com a essência da cidade, criando um laço indissolúvel entre o mal e a paisagem idílica. E mesmo que o sol brilhe durante o dia e as brisas marítimas acariciem a costa, sempre haverá uma sombra persistente que assombra os cantos mais obscuros. Portanto, mantenha os olhos abertos e a mente alerta, pois nem tudo que parece belo e tranquilo está livre da escuridão. E talvez, apenas talvez, ao escutar o sussurro do vento nas árvores ou ao sentir um arrepio repentino na nuca, você perceberá que a história do vampiro de Niterói nunca foi realmente concluída. Bom, este foi o vídeo de hoje, muito obrigado pelo carinho e atenção de todos, e como sempre, nos vemos nos comentários. Até mais! E aí E aí